Estádio Serra Dourada em Goiânia, partida entre Atlético Goianiense e Santa Helena, fechando a primeira rodada do Goianão de 2011. Equipe do interior de Goiás começou surpreendendo. Logo aos três minutos, Felipe puxou um contra-ataque muito veloz, acionou o Carioca no ataque pela esquerda e chutou forte no canto direito do goleiro Edson. 1 a 0 Santa Helena. Três minutos mais tarde, Marcelo apareceu pela direita, aproveitando o grande espaço deixado pela defesa atleticana e cruzou na medida para Gilvan, que com liberdade cabeceou no contra-pé de Edson. É o segundo do Fantasma, 2 a 0 Santa Helena. Na segunda etapa, o Dragão voltou melhor e usou a cabeça para vencer a partida. Aos oito minutos do primeiro tempo, fez o primeiro. Vitor Ferraz tabelou pela direita, com o estreante preto, foi até a linha de fundo e cruzou para Marcão, fazer de cabeça. 2 a 1 Santa Helena. Meu campista preto cobrou um escanteio na medida e Paulo Henrique, livre, leve e solto, só teve o trabalho de mandar de cabeça para o fundo das redes do Santa Helena. É o empate do Atlético no Cega Dourada, 2 a 2. A virada do Dragão veio aos 38 minutos. A bola sobrou na pequenária para Marcão, que chutou forte. A bola explodiu na trave e na sobra. O jovem Diogo Campos aproveitou e mandou para o fundo das redes. É virada no Cega Dourada. Placar final, Atlético Goianiense 3, Santa Helena 2.